Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas e vamos falar de BBB21, vamos falar de Arthur em conversa com a Pocah e a conversa continua pessoal, Arthur critica Camila de Lucas em conversa com a Pocah e diz, tudo tem um limite, o papo entre Pocah e Arthur continua na área externa da casa, Arthur fala sobre Camila com Pocah que chora durante a conversa, hoje ela estava falando que a partir do momento que nós perdemos pessoas, viramos pessoas mais comunicativas, ela se aproximou de você quando você fez amizades com a Karma, hoje ela estava falando isso, que vocês começaram a ter uma troca maior, depois do castigo do monstro de vocês e aí vocês já conversavam mais, aumentou mais e virou uma amizade, isso é amizade bicho? Amizade dessa lá fora eu não pago uma cerveja, Arthur afirma, ainda que não concorda com a atitude dos outros brother, pra mim tudo tem limite, mas parece pessoal não tem, aí no ao vivo quer pagar de bom samaritano, Arthur volta a falar de Camila, eu vou falar de situações de se meter sim na treta de todo mundo, de citar sim a Karma de toda conversa que tem comigo, tudo ela quer falar sobre Karma, tudo ela quer botar a Karma no meio, e aí pessoal, o que vocês acharam aí dessa conversa do Arthur com a Pocah? Camila realmente tudo que vai falar com o Arthur ou qualquer pessoa, ela sempre tem que citar o nome da Karma diz? O que vocês acham disso? Não deixem nos comentários e quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.